O brunegue é assim mesmo, já pode qualquer um, mas que beleza, que beleza O brunegue não tem tanto de morrer, o lelê, o la la A raça vem aí e o bicho vai pegar, o lelê, o la la A raça vem aí e o bicho vai pegar Se você é um brunegue, trate logo de polê Ela vem com seus guerreiros, ela vem com a de fudê O brunegue é assim mesmo, já pode qualquer um, mas que beleza, que beleza O brunegue não tem tanto de morrer, o lelê, o la la A raça vem aí e o bicho vai pegar, o lelê, o la la A raça vem aí e o bicho vai pegar A raça vem aí e o bicho vai pegar, o lelê, o la Vai pra cima dele e pegou Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ô! Vai pra cima deles, meu gol! Vai pra cima deles, meu gol!